FIM DE ANO NA GLOBO Você foi o maior dos meus casos Basta ouvir um trechinho que a emoção já bate forte Está chegando a hora do nosso reencontro É preciso saber viver E o show mais esperado do ano pede sucessos inesquecíveis Quarta, depois de Um Lugar ao Sol Especial Roberto Carlos, o reencontro com o rei E aí E aí E aí E aí E aí E aí